Pessoal, agora que a gente já tem então o nosso menu fixo lá em cima, a gente vai começar a desenvolver então a grid do nosso site, seguindo o nosso mockup que foi estabelecido anteriormente, então precisamos aqui de cara observar que temos um perfil todo completo aqui dentro do container, eu posso dizer que isso tudo aqui faz parte de uma grande linha ou não, não sou obrigado a fazer isso também, mas como eu quero inserir colunas assim, então eu devo ter uma linha sempre antes de uma coluna, então eu teria um perfil total aqui que seria a minha primeira linha e em seguida eu teria as minhas colunas, uma coluna, duas colunas, três colunas, então vamos começar a criar essa grid básica aqui no nosso projeto para dar um início aqui mais interessante no nosso site. lembrando que nós temos sempre uma div com uma classe container, para encapsular toda essa nossa programação, em seguida nós vamos ter então a nossa primeira linha, div class row, muito bem, dentro desta linha nós teremos três colunas, então div class colunas, col, eu não vou me importar também para como ela vai funcionar em dispositivos médios pequenos e grandes, só apenas para médios né, e eu vou definir então que a primeira linha vai, desculpa, a primeira coluna vai ocupar três espaços da minha grid de 12, então tá lá a primeira, a segunda vai ocupar seis espaços e a terceira vai ocupar três de novo, então a gente vai ficar com duas divs menorzinhas né, e uma maiorzinha para seguir o nosso padrãozinho lá estabelecido, se a gente atualizar a página atualmente não vai aparecer nada, porque apenas definimos a nossa grid e aqui dentro que a gente vai começar a trabalhar a parte a parte do nosso site, bom, dentro dessa primeira grid aqui da nossa primeira coluna, eu vou até minimizar os outros para eu não me confundir, vou deixar isso aqui bem mais evidência né, para a gente trabalhar legal, dentro dessa primeira coluna eu preciso definir então a minha área de perfil, na minha área de perfil eu posso usar então uma ferramenta do meu Whatstrap chamada de Thumbnail né, um componente que eu até mostrei para vocês na videoaula anterior, que vai funcionar bacana aqui para o nosso exemplo também, porque ela possui uma área de imagem, uma área de texto e alguns botões. Feito isso então nós temos dentro dessa coluna uma nova linha e dentro dessa linha uma nova coluna, mas dessa vez essa minha nova coluna vai ocupar todas as doze casas, as doze casas dentro da minha coluna anterior, ou seja, se a minha coluna tem três posições, essas doze casas vão se referir diretamente a essas minhas três posições e aqui eu vou inserir algumas informações específicas sobre o meu perfil, bom, vou inserir uma imagem, essa imagem é uma imagem que eu já deixei também baixada na minha pasta de imagens, eu dei o nome para ela de 5.png, não me lembro nem porque eu dei esse nome, mas enfim, é uma 5.png, vou falar que ela é minha imagem de perfil, o meu caption nada mais é do que um nome né, nome do usuário e aqui no meu parágrafo eu vou inserir algumas informações sobre esse usuário, além disso eu vou deixar um link aqui para ver mais informações sobre o meu usuário, vou chamar ela de mais e apenas um link, no padrão do thumbnail eu tenho dois links, então eu vou remover um aqui e vou deixar ele aqui, a gente se observar a a gente vai ver que ele vai parecer mais um botão, mas é porque nós temos uma classe formatando ele como se fosse um botão, ele não deixa de ser um link e podemos fazer a mesma coisa para um botão quando for necessária a criação de um formular, então vamos ver o resultado final disso, legal, então já tem uma coluna aqui com um desenho, nome do usuário e algum texto, esse algum texto nós normalmente utilizamos uma ferramenta que preenche textos automaticamente, chamada de Lorem Y esse Lorem Y serve para preencher textos, pedaços de textos, para que a pessoa que está entendendo o site não fique então olhando tanto para o nosso texto em si, seja um texto aleatório só para preencher mesmo o layout então eu mandei ele gerar alguma ferramenta de Lorem Y aqui e vou copiar alguma coisa qualquer aqui do meu Lorem Y inserindo isso no meu site nós temos aqui então uma descrição de usuário, um nome do usuário e um botão ver mais eu gostaria também de deixar centralizada essas informações para isso o nosso Bootstrap tem também uma classe auxiliar chamada text center então aqui para minha classe H3 eu vou definir um text center para o meu parágrafo também uma classe text center o bacana de trabalhar com o Bootstrap é que ele já define todas as configurações necessárias para que isso aconteça e a gente pode ver o resultado final exatamente agora rolando normalmente, então temos do resultado final algo bem parecido com o que queríamos a única diferença é que essa imagem ela tem um canto arredondado aqui na verdade ela é redonda toda e é fácil alcançar esse resultado a partir do Bootstrap também vocês podem observar que nós temos uma imagem aqui e o Bootstrap possui algumas classes próprias para formatação de imagem por exemplo a imagem circle rounded se eu utilizar a imagem circle ele vai então definir a minha imagem como se fosse um circle e aí ela fica redondinha e bonitinha para o nosso uso aqui bom agora a gente deve criar o nosso novo thumbnail para falar sobre o sobre do nosso site então eu vou fazer uma cópia disso tudo que eu acabei de desenvolver vou colar aqui vou remover a minha imagem porque o meu sobre não tem uma imagem vou alterar aqui o meu caption do meu h3 para sobre vou remover as classes de centralização porque eu não vou utilizá-las no momento vamos ver como é que ficou vamos observar que ela já apareceu aqui embaixo e se a gente ver no resultado final lá nós temos três parágrafos separados e um ícone inicial aqui que eu queria comentar um pouco sobre ele com vocês bom nós vamos então criar mais dois parágrafos sem problema nenhum uma cópia aqui apenas parágrafos criados e vou mostrar agora como que a gente faz para inserir aquele ícone o próprio Bootstrap já vem com uma ferramenta uma série de ícones prontos para a gente utilizar aqui na parte de componentes são os nossos Glyph icons eles podem ser utilizados em qualquer parte do nosso site sem dor de cabeça nenhuma porque já faz parte da nossa biblioteca nesse caso eu usei esse Glyph icon para fazer o uso dele é bem simples eu apenas copio e colo esse nomezinho aqui e insiro como se fosse uma classe no caso do nosso sobre se eu inserir ele como classe do h3 ele vai fazer uma formatação em cima da palavra sobre e vai mudar um pouco a fonte inicial nossa como eu quero fazer apenas uma inserção pura sem mudar nenhuma formatação do meu site eu posso criar uma tag spam e dentro dela colocar a classe desejada eu não posso esquecer de fechar spam e eu fecho antes do sobre para que ela não gere uma formatação em cima da palavrinha sobre então se eu salvar e atualizar o meu site eu tenho agora então o meu ícone detalhado aqui assim como eu posso colocar um ícone dentro de um botão da mesma forma aqui no nosso botão eu tenho então dentro de um texto um A eu posso chegar dentro deste A e criar aqui também um spam que vai definir aqui o meu ícone apenas preciso encontrar o ícone que desejo no caso eu vou usar esse aqui vou copiar e colar trocar pela classe desse ícone e vou ter um resultado bem bacana lá no uso dele então observe que agora eu ganhei um ícone aqui e a minha área de perfil está praticamente pronta tchau